Eric, você sempre disse que você vai lutar com alguém, em qualquer lugar, em qualquer momento, mas deve ter sido um par de poucos dias interessantes para você. Então, vamos voltar para trás e me passarei. Quando a chamada veio primeiro para você, no Brasil... E se ela veio para você, você foi voluntário? Então, como isso tudo veio para você? Bem, eu estava treinando em Las Vegas. Eu saí para casa, me senti, e Mick Maynard, o treinador, ele estava tentando encontrar em contato com o meu manager, que estava em um avião, vindo da Rússia, porque ele tinha alguns caras que lutavam na Rússia na última semana. Então, eu estava falando com ele, ele disse, ''Hey, você quer essa luta?'' E eu pensei, ''Hey, eu amo o Brasil, eu amo a luta, então é perfeito para mim.'' Mas, eu acho que as pessoas estavam esperando você entrar em António, com o Teodoro. Era uma chamada de chamada? Era muito perto de se juntar? Eu acho que eles queriam um brasileiro para lutar com alguém. Então, eu sou um gringo brasileiro, mas não um fulho brasileiro. Então, essa luta não materializou. E o Manuá foi morto, Santos é brasileiro, então é quando eles me dão a chamada. Não, mas eu quero dizer o 2-3-2-1. Porque essa luta foi feita duas vezes. Elias, Teodoro e António Jr., certo? Para Canadá. Foi uma expectativa que você poderia lutar em Canadá com Elias? Definitivamente, mas não todos compartilham a minha mesma mentalidade. Então, quando Shoe Face foi morto, eles tiveram um difícil de se juntar com o Teodoro e sua gestão. Então, isso nunca materializou. Então, essa luta veio para mim. Então, eu passei. Então, isso é interessante. Você não foi na U.S.C. por tanto tempo. Eu acho que há um pouco mais de um ano. E você está indo para o seu segundo headliner no Brasil. O que é algo que você imaginaria que aconteça tão rápido? Mano, eu meio que vivo na minha espécie. Então, eu meio que faço a vida como é para mim. Então, sem dúvida. Eu não soube que eu tive um nível de sucesso no segundo evento. Um pouco mais de um ano na UFC. Porque os fãs sabem que eu venho para terminar com Tiago. Então, eu acho que essa fã é uma fãs emocionante. É uma fãs emocionante. Você mencionou o estilo Tiago. Eu acho que todo mundo... Ele se desenvolve bem durante os anos. Ele se tornou mais bem-rounded. Mas, obviamente, ele é um fãs emocionante. Então, é isso realmente o que você está esperando aqui? Você acha que isso vai ser esse tipo de fãs? Mano, você nunca sabe. Cada fã tem uma história e uma vida de sua própria. Ele lutou, eu acho, um pouco menos de dois meses atrás. Então, eu não tenho certeza de quanto você pode desenvolver nesse momento. Então, talvez ele tenha planejado para me levar. Eu realmente confio. Mas, vamos ver como a fãs funciona. Na última vez que você está aqui, você lutou o ex-Champ. Ele foi um headliner. Foi uma grande ocasião. E você saiu com o split. E você não fez o segredo do fato de que você não acha que foi uma fãs emocionante. Que você acha que você ganhou essa fãs. E as pessoas... É controversia, mas as pessoas falam sobre cozinhas de casa e coisas assim. Isso deu uma pausa em voltar aqui? Isso deu uma pausa sobre uma decisão no Brasil? Não, não. E eles me disseram que foi Thiago Santos. É eu. Então, eu não acho que os juízes vão estar envolvidos em qualquer forma. Então, eu acho que ambos estamos procurando uma fãs. E eu acho que os fãs vão ver uma essa fãs. E o que é... Você diz isso muito sobre como você está disposto a lutar com alguém de qualquer lugar. Mas, às vezes, as pessoas não colocam seu dinheiro onde eles estão. E você realmente fez isso aqui. Porque, você sabe, é uma longa fã. É uma fã. Você está indo em território hostil. Você tem um caminho para fazer. Então, todas essas coisas... Eles fazem isso para uma situação muito desafiante. Então, por que... Por que... Por que não esperar um pouco? Por que você fez isso e dizer sim? É quem eu sou como uma pessoa. Você sabe, eu nunca peguei de um desafio ou de uma oportunidade. Então... E também, eu acho que os brasileiros são uma das melhores fãs do mundo. Então, por que eu poderia dar uma oportunidade para ir para eles? E nós sabemos que, claro, você não está lutando em sua divisão. Mas, há o desafio da pesquisa. Então, é isso que você está preocupando? E como você faz isso? E como é que isso não é um problema para a pesquisa? Não. O 205 é bem. Eu posso pegar o 205 relativamente fácil. Eu comi um feijoada hoje. Que eu nunca ia comer se eu estava lutando em 85. E se a pesquisa estava em 85, não era como eu poderia fazer. Meio de peso em 6 dias. Especialmente com uma 10-hour flight. Então... Não havia muito obstáculos para chegar aqui. Você mencionou os brasileiros e como você gostou. E, claro, sua esposa é brasileira. Isso realmente criou esse tipo de familiaridade com o povo do país? Isso faz você gostar do lugar mais, que sua esposa é brasileira? Você sabe, eu amo o Brasil. Eu estive aqui várias vezes. Depois que tudo está tudo feito e os filhos estão crescendo, nós podemos mudar aqui. Eu definitivamente vou conseguir minha cidadania. Eu amo a cultura aqui. Eu amo a comida. Eu amo as pessoas. Eu amo tudo que eles estão acontecendo aqui. Você mencionou suas similaridades com o Thiago. E você tem outro. Ele tem a mesma mentalidade de qualquer pessoa. Ele está para qualquer coisa. E eu falo com ele sobre isso. Porque... A coisa aqui é... Como você construiu um plano de carreira, certo? Se você está dizendo sim a alguém, você está colocando muito risco. E é difícil construir. Porque todos vocês ainda querem o mesmo objetivo. Se eu te perguntar, obviamente, você quer ser campeão. Então, como você equilibra isso? Como você equilibra sua atitude muito forte com sua carreira na UFSC? Eu acho que os fãs certamente apreciam o tipo de fãs que ambos colocam. Eu não sei. É só minha mentalidade. Eu acho que agora e não o futuro. Eu deixo minha esposa falar sobre o futuro. Eu deixo minha esposa falar sobre o futuro. E, você sabe? Ela estava bem. Ela me apoia em tudo que eu faço. Então, se a fãs não funciona, se eu faço isso mais vezes... Eu acho que a UFSC gosta de pessoas como ele e eu. Então, eu não acho que isso vai nos culpá-se muito bem. E no futuro, eu acho que... Eu não sei se o sangue mal seria o termo. Mas agora há uma coisa com você e Theodoro, eu acho. Você teve a frente e a frente. E, você sabe, é uma fã que você realmente quer fazer acontecer no futuro? Sim. Foi uma fã que eu queria fazer acontecer esta semana. Mas isso não funcionou assim. Isso não é pessoal para mim. Eu não sei como ele se sente ou algo assim. Mas isso é um negócio para mim. Eu quero ir para a divisão de middleweight. Eu quero o belt. Ele está no caminho. Então, é uma estratégia de negócios. Não é pessoal para mim. Você disse que você não está realmente esperando a fãs. Eu gostaria de ir para os juízes aqui, como vocês lutam. Mas... Você está interessado em fazer isso uma dessas batalhas muito épicas? Ou se é para você, é só ir para você. É, você sabe, não importa. Eu acho que o objetivo é ir para casa com três cheques. A show de dinheiro, a win de dinheiro e a bonus. Então, se isso acontece no 24 minutos ou o primeiro minuto, não importa. Eu tenho certeza em meu cardio. E eu acho que o mais longo que essa batalha vai, o mais ele favorece me com o condicionamento e o que não. Ele está mostrando que ele faz um pouco. 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 a ver.